Boris Cedes, o cara das bandas. Com as alianças, só me olhando depois, pressão dos oito por oito, sentou mais de quem ama. Com a espelha de raio, matrimônio que era pra ser meu. Petrolina, Petrolina! Esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo. Se eu aceito, esse casamento só tem um defeito, era pra ser eu aí do seu lado, agora vou ter que sofrer. Se eu aceito, esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo, não vai ser pra mim, se eu aceito. Se eu aceito, esse casamento só tem um defeito, era pra ser eu aí do seu lado, agora vou ter que sofrer. Eu sei que Petrolina tem mulher gostosa, cadê o gritão, velho? O repertório mais gostoso do Brasil! O repertório mais gostoso do Brasil! O repertório mais gostoso do Brasil! O perna de mim, vai ser minha vida! As duas mãozinhas lá em cima, saca de pro lado e pro outro Joga, 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 joga Essa aliança não é pro Não vai ser pra mim o seu aceito Esse gato É o cara Joga, 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 joga Joga, joga, joga Essa aliança não é pro Não vai ser pra mim o seu aceito Se eu aceito Essa aliança não é pro Ele é pra seu lado Seu gato Ode que sobregalado Felizes para sempre Abra sempre Largado Oh, oh, oh Uh A CIDADE NO BRASIL 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 A LOJA A CIDADE NO BRASIL 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 Carvalho A CIDADE NO BRASIL Finalmente incostum Vou communauté as principal sobre���ரίναι simpos de laptops Alain na cama chamando meu nome Eu não quero falar com você, homem Quem vai ser de um chão não vai me deixar louco Sem que fosse triste, só mora do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, já mais sinceramente A grande surpresa Viver assim, 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 assim Morte de amor Mais um Esse assunto é delicado de barro Passou no repertório Eu queria ser Que ele não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que passou Sei que eu Não fiz nada bom Nós dois Fui deixando pra depois Uma história perdida, um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria 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 Eu deveria ter começado Ele sei por isso que eu tober Ano Vinicius Casanova, um beijo Louis King, a marca do Gisl Clique do Vale, gravando tudo Zé Batutu, parceiro André Gabu É nóis! Vou lá! Meu parceiro cabelo azul É um homem que botou a loja na cabeça Ele tem coragem, foi velho? Bora individual Andam falando por aí que a gente não dá certo Que você gosta de balada e eu de fica quieto Gente não me rima Se ele soubesse que a gente faz entre quatro parênteses E essa mulher a gente se enxerga Não é ver em que nosso amor incomoda A inveja é foda A placa brilhante nós já recolhamos nossos planos E a gente tá separando O trono preto e o vestido branco O trono já tá comentando A gente tá separando É no preto e o vestido branco O trono todo já tá comentando A gente tá separando A gente tá separando A gente tá separando Enquanto isso estamos partindo agora para... Como é o nome? Barra da Estiva Hoje tem Barra da Estiva Hoje tem o que também? Brumado Bahia Obrigado meus amores Beijo É claro que pra mim É 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 Foi um beijo na boca, braço apertado, acabou, foi papo Esqueci de você, meu Deus, eu não me lembro Foi um beijo na boca, braço apertado, acabou, foi papo Foi papo, e o jogo virou, papo, coração superou, papo Nunca mais aqui ninguém sofria de amor Para todos os infernos do Brasil Chega aqui Hoje eu te liguei, só pra saber como você está Já faz, mas agora sim, eu tô te ligando Uma vez que você não vai Eu fui na casa da Rebeca e você não vai Fui na casa da Yasmin e você não vai Você tá mentindo no meu coração Tô ficando no ar, chuta a decepção Hoje eu descobriu que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João Bate o meu coração Bate o meu coração Bate o meu coração Joga, 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 Jena Meu coração Viu lá O que quiser jogar O que quiser jogar O que quiser pagar Quem vai ganhar o preço No meu coração Viu esse salto Pra dançar Al过ão Meu coração Viu lá Pra quem quiser jogar O que quiser pagar Quem vai ganhar o preço Esse, meus amores, obrigado pelo carinho Tamo junto, bora Meu coração virou tudo Me perdi que seja o cara do seu patrão Quem vai ganhar o brinco do meu coração E nesse sorte pra nossa nação Repertório novo Essa casa dela Duas pessoas encantadas Um aqui não sabe de nada E aqui sabe tudo Escondendo o lado e mais Ah, 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 ah Chora na deções E super o quente No filme de romãos Disfaçada mente Mas não na frente ninguém Joga, joga, joga Oh, bem Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Com meu ponto Fala pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E se ela não eu quero ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Oh, 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 oh Como eu vou falar pro meu amor Que esse amor não é o dela Se ela me sorri, eu pego ali Se ela me sorri Como eu vou falar pro meu amor Que esse amor não é o dela Se ela me sorri, eu pego ali Se ela me sorri Bego ela e ela Chego aqui no repertório mais gostoso do Brasil Se não quer nada do que é meu Por você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Eu me revendo, me recri, me vivo no cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu gosto do meu Alôzinho, vim, bumbum Alôzinho, é Viu? Mais rápido é o seu mundo Eu posso ser Joga, Gabo Joga, 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 joga E aí Ah 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 Será que a vida sabia do mesmo jeito O mudaria do homem em seus cancés que me amaria Quem sabe o dia você cresce diferente Dizem-me todo esse amor na sua frente Sai naquilo, mudaria, nada, nada em você Quem ama sempre o crente Metrolina é diferente Quem ama sempre o crente Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que tá pronta pra fazer Essa ligação covarde Nossa parceira Da sua grande loucidade Vai casar Tô feliz de verdade Canta aí, canta aí, Petrolina Tô feliz Eu entendi o que é fazer o amor Cada espelheta Eu entendi o que é fazer o amor Cada espelheta Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô caçando pra não ir contar Pra mostrar Dessa vez não me falta coragem Já tá assim por cima da saudade Já tá assim por cima da saudade É melhor você no mesmo lugar Mas amanhã eu apareço a porra Eu entendi que é parceiro amor Pra despedirar Eu não era boa, sei por Deus Mas o ponto final eu zei direitinho A tua sorte é que Não conheço com quem vai casar Conhecer também teu amor Tudo que você anda falhando Pra mostrar quem você é de verdade Deixa o que isso me falta a coragem Deixa o que isso me falta a coragem A pessoa que tá no repertório mais gostoso do Brasil Obrigado meus amores Beijo Quando você me toca no arrefeio Deixa o que isso me toca no arrefeio Suas palavras não ligotam Tem gente com melhor água aí Tem gente, tem gente Tem gente Você também A gente tá enganando quem Tá enganando quem vai casar com quem vai casar com quem vai casar com você Mas já você vai precisar com quem vai casar com quem vai casar com você Eu vou sombrei Eu vou sombrei mais tão morrer Aí Tirar do fundo desse poço O nome da canção é Chip novo Uma das músicas mais lindas que eu já escutei Vai ter certeza Pensa na preguiça de sair E se arrumar em ter Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer outro Pedir uma cota pra dez E era pra achar em dor E pensa na preguiça de sonhar Pega a fila do banheiro Que reforça para o seu cigarro Com os céus que eu vejo seu stress Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que me conhece Por isso eu aceito seus defeitos E a cara pode me ensinar o inteiro Fora da saudade Fora da saudade Itália, 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 Itália E aí, cê tem certeza, cê quer ficar solteira, João Mili? Ou quer pensar no mundo? Sim, de novo, é o nome da febre no Brasil Vem, 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 vem Só tá preguiça de sair, de seguir Bora, Mago, velho, bora, Mago, velho, bora Vai lá do mundo, solteira Dá bola pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em todos Pensa na preguiça de soar Pega a fila do rei Querer fumar os seus carros Não achar os que eu vejo seus ses Pra isso vai ter que passar o papo Por alguém que me conhece Por isso eu aceito sem os defeitos Esse dedo na minha cara Deixa, 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 deixa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fora a saudade já tá aqui Fora a saudade já tá aqui Vai bater na sua cor Quanto tempo já precisa de um chipmunk Sem essa que eu tô perto Muito agora Sem o chipmunk Bem de um número E aí? Você tem certeza? Tem certeza, meu amigo? Ou quer pensar de novo? Também amo vocês Beijo Obrigado E faz na terra Se eu não venha Nem sei sair da terra Mas eu lembro Eu amo o silêncio Cada chance que você dá pra alcançar Mas eu não sei É pra correr Não sei mais quanto tempo Vou ficar só vendo Boa a saudade Pra arriscar o meu dinheiro e a ganhar É que eu tenho a ex E quando falo a ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra Seis E nunca passa a ex Lugar vai ser Nunca ir pra ser Seu tal vez E aqui não tem uma ex E quando falo a ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outra Seis E nunca passa a ex Anderson, Davi, Rô Cadê o Thiaguinho Canarito Vem ela de Santana É que eu tenho a ex É que eu tenho a ex Repertório novo Já maquinei Tira a voz Que é a tranilha Canta Dizem que São comissários Coração tá cheio Dizem a boca Descreve momentos Com palavras de amor Gugu, 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 Gugu de Catequeira Na baila do mundo Vem a du A minha história Com você Não é tão vivamente Eu ligo com os teus olhos Vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me acha agora Vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Aê, Gugu! Uhul! Tome o bairro de flores Açao sempre é fonte Coloque aquela roupa Que me traz, senhor Eu estou chegando pra te amar Será que um sorriso de lábios Eres Para a nossa cama Com o meu gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Tais minutos Longe de você Ei, 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 ei Mas eu não faria nada diferente Que a culpa que cê tem É que pra você não Acordo de ser bem Diz a coisa do sangue do morro Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou Quem nunca jurou isso tá mentindo, hein? Eu pego que sua cama e eu não faz a voz Se eu compre o meu sempre entre a todos Eu juro nunca mais, eu não faço a cara Eu pego que sua cama e eu não faz a voz Se eu compre o meu sempre entre a todos Ô, 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 ô E se a pessoa consegue no morro Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho, bora! Eu juro Ah, ô, 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 ô Quanto tempo faz pra ultima vez Volta lá pra te perder o casal pra entender Vinte, vinte e doze, se eu não me engano, vinte e três Pergunte depois, da fé, amor, mais um 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 amor E da saudade daquela hidrofobulante, você me chamou pra gente se amar Se a carne do resto do peixe naquele lugar Volte nem eu volto lá sozinho E a roupa de cama faz até mudar Vinte, vinte e doze, se eu não me engano, vinte e doze Se eu não me engano, vinte e doze, se eu não me engano, vinte e doze Hoje a moça na cabine me enganou a gente Se eu não me engano, vinte e doze, se eu não me engano, vinte e doze Hoje eu acordei com a notícia que era melhor eu continuar dormindo No lugar do café, abri uma cerveja pra ver se eu acredito Essa foto da sala vazia, vocês dois sorrindo, foquinha de presente Vem segurando a chave, você use a buze ao clote Abri o arzeiro agora Pra que eu dividir o teto Diz o casamento Se explica agora Joga, 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 joga Minha vontade é baixar na sua porta Joga pra fora, cada que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz, se você tá feliz Minha vontade é nova para ti Antes eu tinha sofrido que ia ser assim Se a base da história e o final feliz O amor da sua vida é esse cara aí Vem segurando aqui Para sua vida, essa vida Esse cara aí Vem segurando aqui Para sua vida, essa vida Esse cara aí Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te bloqueei Então virtualmente não te amo mais Ah, mas só uma pergunta Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Ah, como eu queria que o meu coração Fosse um celular Sem rede Pra quê? Pra eu me tocar E te esquecer Essa saudade Pra eu me tocar E te esquecer Galerinho, Aventus E eu te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Quem já bloqueou? Alguém aqui, levanta a mão Me bloqueia ele Me bloqueando o seu lábio aí Não dá complicado demais Perdi o grande amor Eu já tentei que essas vezes me afastava Sem dormir Vai ser igual a minha Ninguém tivesse assistido cestas Arroba o corpo de uma Desta rua Se dá Se realmente você quer Não vou fazer esse quadro Ouá! 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 Me bloqueia Eu não acredito mais Assim sem gostar Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida Eu não aguento mais sobre a sua voz Saudade de você, me dói, me dói Bloqueia do teu zado, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Tá complicado demais Obrigado, meus amores, beijo Eu já tentei que nessas vezes me afastava Se eu me rompo, arrecaí Minha rotina é assistir os seus rostados A mão no copo de um rosto na busca Se realmente você quer dormir Joga o baixinho, deixa, deixa, deixa Eu não aguento mais assistindo o seu story Joga, 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 joga Me bloqueia, me bloqueia, me bloqueia Eu não aguento mais ouvir a sua voz Me dói, me dói Coloquei a do teu zado, pelo amor de Deus Bora, ferra É o carro É o carro É o carro É o carro Olá, já Uau Uau Fos gatinhos Desde que eu ando bem melhor depois que eu perco Todo mundo consegue enxergar o quanto eu entrei Pra saber, dispensar, que eu te esperei Desde o meu tempo o problema nunca foi você Se eu não tivesse dão pra me resolver, tava confortável Ninguém aprende assim, aprende Mas cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Joga! Sem todo mundo vir Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Se todo mundo riu porque você não tá bem Todo esse esforço que eu tô fazendo Se apaixona por mim De novo Quando o mundo vira o seu Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mais volta, mais volta, mais volta, mais volta, mais volta, mais volta Consolidado 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 Com minutinha, Marquinho Joga, 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 joga Quando o marco é ruim Na minha proteção de terra Tome cana na minha perna Vou mais de liga Consolidado Com minutinha, onions Duplo na vida cana da sua Luminense Na minha proteção de terra Boracel Moro na mulher Podem Na minha proteção de terra Volta a me diga Eu sou um cliente Da vida dela Só quero essa professora dela Posto, vai ter Parece de sentir De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela de celular Perguntando aonde você Sai, ei, ei, ei Da palavra que me acerta Deixe a minha rama acerta Cê sabe que eu sou incapaz Lava a minha rua Aí que mora um perigo Aí que mora um perigo Sem as consequências Eu vou assim morrido O que vale a pena Vai a pena o meu alunismo O que é um agulismo Pra quem já tá perdido Aí que mora um perigo Aí que mora um perigo Cê nas conseguências Até lá se morrido O que vale a pena Vai a pena Vai o meu alunismo O que é um agulismo Pra quem já tá perdido Aí que mora um perigo Aí que mora um perigo O que vale a pena E outra cebola O que vale a pena Vai a pena Vai o meu alunismo O que é um agulismo É um agulismo Pra quem já tá perdido Oh 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 Ei, amores da vida que não sobra a vida Desde casa, eu e você Aí a loja, a loja, a lojona e a lojinha Quando esqui o fim, me passa na cabeça A loja, a loja, a lojona e a lojona e a lojona Nosso bracinho, felizmente, não me vou Vamos começar? Vamos começar? Ah, Deus, amores da vida Deus, amores da vida Sai da sua vida, sem sumir pra medo Ah, Deus, amores da vida E eu tô perdendo Deus, amores da vida Você ligueu foda-se, você segue sendo Sendo o quê? Sendo o quê? A maior saudade de todos os tempos 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 Essa mulher não pode se casar com ele Não posso te perder mais uma vez Ser um casamento igual da função ex Essa mulher não pode se casar com ele Não posso te perder mais uma vez Ser um casamento igual da função ex O casamento já foi cancelado, certo? Me bati com o meu passado Bem-vindrei-se em Muzara Tentando o recorde, é que tá na vez E volta do passado E na fronteira, uma aliança no teu Uma forma com carinho Se amar o tango e pedreiro que me No palmo de um sujeito Ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Teve um litro, bebê Depois que a gente separou Minha filha mudou Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse, tudo bem Um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Comprar de família do lado Tudo é na compra de família do lado Essa canção que eu vou cantar aqui agora É uma das minhas prediletes Essa daqui Eu gosto muito Um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Diz que eu ia ficar bem Encontraria outro alguém Me deixou sem aceitar a excepção Você fez ligar no lado com nossa canção Virou as costas e disse já Como se fosse um normal Um litro de cachaça e duas caixas de cerveja Preciso entender Não posso te deixar Vagia Porque eu não estou agora Como tiro de espantaneia Você sabe vir Sem você perto de mim Porque eu não sei complicar Vejo a nossa cama tão vazia Não quero te perder Por um dia Porque eu não explica Por um motivo de estar tão frio Você sabe vir Olha lá o Gugu tirando foto com a galera lá Sem você perto de mim Porque você tenta Vejo a nossa cama tão vazia Não quero te perder E por um dia Destina a sua mão e vive É nosso amor Existem canções como essa daqui Que na verdade é uma das minhas prediletas Porque eu me identifico muito com essa música Existem também canções que fazem a gente lembrar Da pessoa amada como essa daqui também Estamos lado a lado nessa cama Só que hoje eu não vou querer comer Dessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Que surpresa você por aqui Eu não tô na garganta E a lágrima cair Vejo você por aqui Vejo você perdoando As minhas mentiras Logo você me devirou pior de mim Sem guiar é que eu não vou querer Mas me aceitar O que é que eu não vou querer O que é que você viu em mim? Por que você me ama assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante Por que é que a viola assim Joga, 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 joga Por que é que você viu em mim Por que a viola assim Dá-me me desacumulantes Você me dá de 5 a distante A loja O nome da fé é Menino de Rua Eu não sou de meitre Mas quem mandou me olhar assim Por que é que eu faço agora O que vai ser do medo Será que eu posso confiar Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já deita que esteja um sono aí Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me desculpaça Não foi como eu tava planejando Quem diria feito um povo assim Você disse tô amor em mim Não foi como eu tava planejando Eu queria só gastar mais do mundo Quem diria feito um povo assim Você disse tô amor em mim Você me irrita tanto Me tira do sério Me mata de cílios Eu vivo demonstrando que te quero Pois eu me sinto de eu O nome da fé é menino de rua, arrebenta velho Você só visualizou Tem a mensagem que se nada Põe na minha conta a outra maturada Fica em casa sem notícia sua Pensando que isso tá na rua Caio, caio Ai, do nada você chega aqui Pensa que eu acho isso bonito, ei Ai, do nada você chega aqui Vale, senhor, me vale o cúmulo Cala minha boca com um beijo, amor Sabe tudo que eu desisto, amor Claudio Nocebola Ai, o cara Que dia é? Que dia? Segunda ou terça? Quarta? É, quarta Nunca vai É, né? Cadê a galera do pão? Tira a cabeça Tira a cabeça Tira a cabeça Tira a situação deplorável Não vou mais atrás Nunca mais Eu tô vivendo O pior momento Ver você beijando Anoendo E a vida é você Chorando e beber Ouvindo os motores E dessa é ficção Na festa eu virei membro Olha só minha assitura Cheia de água, meu irmão Com um banque na cabeça Eu viro um menino Oh, raquino Oh, raquino Coração Oh, raquino Oh, raquino Com um banque na cabeça Eu viro um menino Oh, raquino Oh, raquino Com um coração sem medo Vigado fodido Oh, raquino Oh, raquino É a loja Já estou É dia de embraza Comer água sem parar Segunda-feira Ainda tá longe Chegou a alternativa C Já é a mais completa Vai no céu Embaixo da terra Ah, me trouxe Outra sua cidade É o último Que me chora O meu bem O santo a gente veio Pra causar Do pior que hoje Pra bateu na mente Pra quem cuida Joga, joga Segura, joga E bate pra cima E me chama o nome da cremosa A loja Desceu de novo Olha pra mim Do jeito que a gente gosta A loja Segura, joga E bateu E bateu A loja A loja Loja Desceu de novo Olha pra mim É do jeito que a gente gosta A loja A mais completa do Brasil Obrigado, 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 obrigado Petronilha Obrigado, gente Eu Sou Eu sou Eu sou É do jeito iende Viú Acabra ngày A Terra Deborah Viú Ou 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 Alô! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.